Chegou a primeira sexta-feira de 2022, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Bom Dia Rede B e começando com essas imagens da nossa capital, a belíssima João Pessoa. Bom dia, Despociano. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha que semana linda, né? Com muito sol. Bom, teve aí uns casos de chuvas isoladas, no interior também teve bastante chuva. Coisa boa, né? É, graças a Deus, né? Precisa, principalmente quem trabalha com agricultura, né? E também a questão de água. E também porque está no verão, essa estação quente, para quem anda de ônibus todo dia, não é tão bom assim, né? Ficar naquela suadeira. Mas para quem está de férias, aproveitar as praias, inclusive de uma pessoa, e as cidades vizinhas estão cheias de turistas, né? Já, já, a gente vai falar sobre isso. E também vamos ter informações sobre a subtipagem da influenza H3N2, que vem preocupando autoridades sanitárias de todo o país. Aqui na Paraíba já foi confirmada a transmissão comunitária do vírus. Já, já, então, os detalhes. E vamos saber também o destaque do nosso repórter Túlio Lopes. Bom dia. Bom dia a você que está assistindo a Rede B. Feliz Ano Novo. Hoje eu vim para a Sapé encontrar com o João Vitor, que tem 18 anos e sonha em ser jogador de futebol. Se liga aí, daqui a pouquinho ele vai mandar um recado para todos vocês e contar um pouco da história dele. Assistam a Rede B e confiram esse sonho. E ainda uma fã promoveu uma festa de aniversário com o tema Anitta. Que enjoa pessoa, viu? Isso e muito mais agora, no Bom Dia Rede B, que está só começando. Olá, bom dia. Autoridades sanitárias de todo o país estão preocupadas com o rápido avanço do vírus da influenza A com a subtipagem H3N2. Aqui em João Pessoa, as unidades de pronto atendimento estão lotadas. Vamos para uma delas, então, com a repórter Larissa Maia. Qual a situação por aí, Larissa? Bom dia. Bom dia. Oi, Bruno. A gente está aqui na frente de uma unidade de pronto atendimento do bairro de Cruz das Armas e o cenário que a gente vê é semelhante ao dos piores momentos da pandemia. UPAs lotadas e muita gente tendo que aguardar do lado de fora e esperar o dia inteiro por atendimento. A gente tentou entrar para gravar lá dentro, a gente não conseguiu autorização e pediram para que nossa equipe se retirasse. A gente está aqui do lado de fora, mas a gente conseguiu falar com uma dessas pacientes que está aguardando há muito tempo, faz parte desses dados de pessoas com síndromes gripais e ela contou para a gente esse relato, essa aflição mesmo de estar aguardando o atendimento. A senhora está aqui desde que hora? Já foi atendida? Ainda não. Era alguma previsão? Não tem não. Sem previsão? Estou cansada demais, cansada. Com a gripe desde o sábado que eu estou doente e vim hoje para o hospital porque ontem estava cheio, eu voltei. Estou cansada. E está cheio novamente a UPA? Cheio novamente. Está sentindo o quê? O dor no corpo, o cansaço. Dor de cabeça, muita dor de cabeça, muito dor de cabeça. Corpo todo dolorido. E o dia inteiro esperando sem atendimento? O dia inteiro. Isso não é só aqui não, em todas as UPA da cidade está assim. Bruno, e como eu falei, são cenários semelhantes ao pico da pandemia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 450 atendimentos estão sendo feitos em cada UPA todos os dias relacionados a síndromes gripais. A gente já conseguiu confirmação aqui da Secretaria de Saúde do Estado da circulação da influência H3N2 e que tem preocupado tanto especialistas como todo mundo no geral. E isso é uma movimentação que a gente tem agora. Como a gente pode ver, UPAs cheias, gente aguardando aqui muitas horas para ter atendimento. E é cansativo tanto para os profissionais quanto para quem está nessa aflição. Está doente e passa horas aqui e não consegue atendimento. É com você. Muito obrigado, Larissa Maia, pelas informações. Está aí, é lamentável ver cenas como essa da nossa equipe sendo expulsa da unidade de pronto-atendimento. Estávamos lá para trazer a informação à população, ouvir o lado da comunidade também, ouvir o que eles têm a reclamar, o que eles têm a dizer. E está aí a situação. A UPA tentando nos censurar, né? Essa é a realidade. Não sei o que a UPA tem a esconder. Isso não vai nos censurar. Isso só nos instiga mais, nos deixa mais curiosos de entender o que está acontecendo por lá. Por que eles estão expulsando a equipe de reportagem? Fique a dúvida aí. Deise. Pois é, Bruno. E ainda neste tema, vamos acionar agora o secretário-executivo de Saúde do Estado, que vai trazer mais informações. Bom dia, Daniel. Quais são os principais sintomas da influência? E o que as pessoas podem fazer a partir do momento que começam a senti-los? Bom dia, Deise. E todos que estão conosco conectados. Veja só, influência normalmente se apresenta com o nariz entupido, dor de garganta, dor de cabeça, indisposição, dor no corpo. Algumas pessoas podem fazer sintomas um pouco mais intensos, moderados ou graves. Dificuldade para respirar, febre que não melhora mesmo usando o medicamento habitual, ou então dores de cabeça muito intensas. E no caso desses sinais e sintomas de alerta, é fundamental procurar o médico e o serviço de saúde mais próximo. E como é que está a situação do nosso Estado com relação à influência? A influência AH3N2 é o que circula com mais intensidade em toda a Paraíba. É bastante concentrado nos 12 municípios da região metropolitana e também na região de Campina Grande. Claro que com os deslocamentos de Natal e de Ano Novo, o vírus tem uma tendência de se espalhar ainda mais rápido por todo o Estado. E a gente sempre deixa a recomendação para as pessoas. Para se proteger de influência, tudo aquilo que a gente já sabe para se proteger da Covid. Fora de casa, utilize máscaras. Porque assim você não deixa o vírus da influência chegar nem no seu nariz e nem na sua boca. E secretário, há relatos de co-infecção da Covid e co-influência aqui no Estado? Veja, não há relatos formais, mas a possibilidade de acontecer casos é absolutamente real, já que cientistas franceses descobriram a possibilidade de haver uma infecção por vírus da influência e vírus da Covid na mesma pessoa. Mais do que nunca, então, diante desse caso, é fundamental recomendar a todos que a gente possa estar protegido. Não se aglomerem em hipótese nenhuma. Faça uso de máscaras fora de casa. E a gente quer lembrar para você, se você tem alguém dentro de casa que está com sintomas gripais, para essa pessoa circular dentro de casa é importante que ela utilize máscara. Se você está cuidando dessa pessoa em casa, utilize máscaras também e não compartilhe objetos pessoais, como copos, pratos, talheres e também roupas de cama e roupas de banho, para que a gente possa evitar que o vírus da influência e também da Covid-19 se espalhe dentro de casa. Então, essas são as recomendações da Secretaria de Saúde do Estado. Quais são as recomendações gerais para a população? Mais importante de tudo é a gente ficar atento aos sinais e sintomas de gripe. Se surgirem esses sinais e sintomas de alerta, a dificuldade para respirar, a febre que não para, dores de cabeça muito intensas, que procurem as equipes de saúde mais próximas de casa. E também fique atento às recomendações do seu município e da própria Secretaria de Estado, com orientações telefônicas que também são possíveis. Agora, secretário, a gente tem visto as unidades de saúde bastante lotadas, né? E a gente sabe que deve ser procurado o médico, mas nos sintomas leves, podem ser tratados em casa ou eles têm que realmente procurar o médico? Sempre. Isso é muito importante lembrar. Olha, quando você começa com sintomas gripais, é importante que você melhore a sua hidratação, se você não tem nenhum problema nos rins ou no coração. Então, aumentar a quantidade de líquido, especialmente água que você bebe ao longo do dia. cuidar para fazer uso dos remédios que o seu médico já te orientou, quando você tem febre ou dores, esse que você já conhece, já for orientado pelo seu médico, você pode fazer uso conforme a prescrição médica. E procurar os serviços de saúde apenas se você tiver algum dos sinais de alerta que a gente já conversou com você. Isso nos ajuda a permitir que os serviços atendam as pessoas que estão, de fato, precisando naquele momento, mas ajuda você também. Você não se expõe a risco desnecessário quando os serviços estão extremamente lotados e isso, obviamente, facilita a disseminação, por exemplo, de vírus. Então, você fica atento aos sintomas, faz os cuidados domiciliares e se precisar de apoio por causa de sinais e sintomas maiores, você nos procura no serviço de saúde mais próximo. Obrigada pelos esclarecimentos. Esse aqui foi o secretário Daniel Beltrame. Ele trouxe essas informações justamente nesse momento que muitas pessoas estão preocupadas porque tem tido um grande número de pessoas infectadas com a influência. Aí fica sempre aquela neura, né? Será que é covid? Será que é gripe? Influência? Mas é aquilo que a gente já ouviu. Temos que nos cuidar. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Como a gente viu lá no início do programa, a cidade de João Pessoa está encantando pelas suas belezas naturais. Há muito tempo, né? Não é de agora. E não apenas a capital, mas todo o estado. E a previsão é de que neste verão muitos turistas escolham o destino para passar férias. Acompanhe na reportagem. O movimento nas praias mostra que chegou o período de veraneio. Turistas lotam todo o litoral paraibano em busca de águas cristalinas e mornas e de tranquilidade. Paulo é de São Paulo e veio com os amigos conhecer João Pessoa. A primeira estadia do ano surpreendeu o paulista. É uma cidade gostosa. Clima muito bom. A gente assistiu o clima daqui, que é um calor muito bom. E esse mar, que é uma cor incrível, que você não vê. Eu não vi um mar tão lindo como eu vi um mar aqui até agora. Eu viajo pouco, mas eu estou emprestado com o mar e o clima é muito gostoso daqui. Na Praia de Tambaú, uma das principais aqui da capital, encontramos Célia, mais uma paulista que veio conhecer a cidade no período das férias e se encantou. Maravilhoso. Acabamos de fazer um passeio no barco aí, fomos lá no alto mar. Nossa, maravilhoso. Muito, muito incrível. Incrível, incrível. Eu estou no paraíso. E as pessoas então... Mulher de Deus, o que é isso? Bora! O movimento dos turistas aquece a economia de muitos setores. Quem depende diretamente desse cenário, comemora o início do ano com praias cheias o dia inteiro. O pessoal vem de outras cidades, de outros estados, até de fora do país, aí quer aproveitar bastante. Durante a pandemia ninguém poderia sair de casa e agora todo mundo quer aproveitar o máximo. E também encontramos gente que já conheceu, se apaixonou e resolveu voltar pra João Pessoa com a família. É o caso de Felipe, de Brasília, que veio com a esposa e o filho revisitar a cidade. Aqui pra nós é uma cidade maravilhosa, né? Aqui realmente as praias muito bonitas, o lugar limpo, praia limpa. Então a gente é bem encantado mesmo com o João Pessoa. Quem visitou a primeira vez, já planeja voltar. E quem já conhece e retornou, já tem destino marcado para a próxima viagem. A expectativa que a gente tem pro verão desse ano é que seja melhor do que o verão antes da pandemia. O verão 2019 e 2020, com relação a esse agora, 2021 e 2022, esse vai ser melhor do que o anterior, que antes da pandemia. Com relação ao ano passado nem se fala, porque o ano passado nós tínhamos uma expectativa de melhora, né? As pessoas estavam realmente começando a viajar, mas infelizmente houve o repico da doença e as coisas foram piorando. Aqui você anda pela calçadinha, você vê casais, casais com filhos, casais com os pais, com os tios. Então é um pessoal que viaja em família, é um pessoal que gosta de curtir o dia. Não só João Pessoa, mas a maioria das cidades aqui do litoral da Paraíba são cidades que vivem mais o dia. Não são cidades que tenham grandes baladas de noite, de madrugada. E é isso que o turista gosta, dessa tranquilidade, dessa qualidade de vida que tem, não só em João Pessoa, mas em todo o litoral do estado. E agora vamos conversar com o repórter Túlio Lopes, que está na cidade de Sapé, no brejo paraibano, e vai trazer a história do João Vitor, que sonha em ser jogador de futebol. Oi, Túlio, bom dia. Conta essa história pra gente. Exatamente. Bom dia, Bruno, bom dia, Deise. Eu vim aqui em Sapé, começo de ano, em busca de realizações. E eu estou aqui com o João Vitor, que o sonho dele é ser jogador de futebol, né, João? Isso, bom dia, Túlio. É, tipo, eu tenho o sonho de ser jogador de futebol desde meus 12 anos. E, tipo, em modo de condições, de ir assim, eu não tive a oportunidade de crescer no futebol. E espero que alguém me ajude. Aqui em Sapé, você já não tem muito contato com isso, teve que jogar em um clube em João Pessoa, né? Como foi essa locomoção pra cidade, esse processo de ir em busca de alguém pra te patrocinar? É, exatamente. Tipo, no começo do percurso, eu estava me dando bem. Só que, tipo, depois de meses e meses, fui apertando e eu fiquei sem condições pra seguir nesse sonho. E desde criança, você quer seguir na carreira profissional de jogador de futebol? É, tô meio velhinho já, de 18 anos, mas espero que eu consiga. Vai conseguir, sim. E como família que tá te apoiando, as pessoas que te apoiam, como é essa relação com a tua família? Eles te incitam a persistir nesse sonho? É, meu avô fala que eu já tô velhinho já e pra mim desistir, mas minha mãe acredita muito em mim ainda. E eu vou tentar correr atrás. Vai dar certo. Você pode passar o teu contato pra quem que estiver em casa assistindo. Que possa se... como vê com a tua profissão, o teu sonho pra te ajudar? É, tá bom. É 91-12-19-69. Ou Instagram, TSVVitor02. É isso, Vitor. Obrigado por participar. E que esse sonho de jogar bola vá daqui pra frente. E você conquiste, sim, a possibilidade de entrar num clube, a possibilidade de jogar bola e realizar o teu sonho. Volto pra vocês aí no estúdio e com uma mensagem, né? Persigam os seus sonhos agora em 2022, chegando novas possibilidades. Volto pra vocês no estúdio com essa mensagem. Acreditem em vocês e acreditem no potencial. E quem estiver assistindo, dê uma chance pra o João que ele arrasa na bola. Exatamente, né, Deísio? O que tu lhe falou, dá uma chance ao João Vitor, né? Um garoto sonhador aí que tá precisando que essa oportunidade já teve em um clube aqui de João Pessoa, mas infelizmente, como ele falou, por questões financeiras não pôde, né? Com certeza, todo mundo merece uma chance, principalmente quando tem talento, né? Talento tem que ser aproveitado. E a gente vê aí que tem muita gente que é descoberta no futebol, muda de vida, é o sonho de muita gente. Futebol realmente, o esporte no geral, né, transforma vidas. Mas agora a gente vai pegar uma pequena pausa, né, Bruno? Exatamente, e daqui a pouquinho a gente vai ter uma receita, gente, de empanadas argentinas no programa de hoje. E o que mais, Deísio? Deliciosa! E também nós vamos falar sobre a infestação de águas-vivas que tomou conta das praias de João Pessoa em 2018. Não é uma notícia muito boa porque eu falei rindo, mas a gente vai relembrar, né, os cuidados que devem ser tomados nesse período. Exatamente, o Bom Dia Rede Vem Volta em instantes. A Europa Internacional, voando a nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba, através da notícia, somos a Rede B. Bom Dia Rede Vem Volta em instantes. de águas-vivas que tomou conta das praias de João Pessoa no ano de 2018. Acompanhe. Quem veio passar o verão nas praias de João Pessoa se deparou com centenas de águas-vivas. Eu vim aqui na terça-feira com um amigo meu e a gente encarou umas três águas-vivas, mais ou menos. E hoje, quando a gente veio surfar, ele disse que viu uma... como se fosse uma colônia, assim, várias, assim, num canto só, umas dez, mais ou menos. Bastante água-viva, bastante mesmo. É só você andar pela praia que você percebe elas na areia. Os especialistas afirmam que essa é a maior infestação em 16 anos. E não é pra menos. A nossa equipe encontrou mais de 15 águas-vivas aqui entre as praias do Bessa e de Intermares. A bióloga Dane Ayrles disse que a aparição desses animais é comum no verão. Mas esse ano teve um enorme aumento, que pode ser explicado por um desequilíbrio ecológico. A gente tem duas hipóteses pra explicar essa ocorrência de águas-vivas aqui na nossa região litorânea. Primeiro, devido à reprodução, que elas se deslocam pra cá devido à reprodução, na época de verão. E segundo, pode ser também devido à questão da população de tartarugas marinhas que devem ter diminuído, que é o principal predador dessas águas-vivas. E como evitar o contato com esses animais? Então, a primeira orientação, se possível, não entrar no mar, já que a gente está com uma grande quantidade de águas-vivas aqui na beira-mar. E a outra questão é de, se houver contato com essas águas-vivas, já que elas soltam, elas injetam um tipo de toxina, que não vai causar nenhum grande mal, nenhum grande dano ao ser humano. Só pequenos bichos. Mas se entrar em contato com essas águas-vivas, evitar ir direto, aliás, pro posto de saúde. Pra que o médico, ele possa fazer, tomar as providências, porque vai ter ocorrência de urticária, de dor, de coceira. Mas tem gente, como o Gabriel, que tenta a sorte mesmo. Assim, eu não tô tomando nem o cuidado, pô, só tô vindo nadando. Se bater, bater. Aí tá na sorte. Tá, tá na sorte. Se tiver, tem. Se não tiver, tchau. Deise, eu tenho uma pergunta pra você agora. Você é super fã de qual artista, hein? Ah, de RBD, né? Todos os cantores. Ai, claro. Eu sabia que a galera ia responder isso. Quem conhece Deise, gente, sabe que a playlist dela, eu acho que não 100%, mas uns 98% é RBD. É, eu sou muito fã, de verdade, assim. O pessoal diz que é traumada, né? Não é nem assim, é traumatizada a palavra, mas eles usam, assim, traumada pra se referir a quem é fã da RBD. Olha aí. Especificamente de Anaí Pontio. Pontio não é nem mais cantor. Olha aí. E daqui do Brasil. Ah, daqui do Brasil... Não tô lembrado quem. Calcinha preta! Ah, claro. Olha o meu sonho, viu? Não, ela vem acompanhando. Ela acompanhou em 2019, não foi em 2018. Não, foi em 2019 que foi Calcinha preta. Foi em 2019, o último show, né? Que teve do São João. Lá de Campina Grande, você acompanhou, você curtiu bastante a gente e viu. Eu fiquei emocionada. Não é porque, assim, ah, eu sou de acompanhar todas as músicas, mas é por conta da história. Eu sou do interior, né, minha gente? No interior, o pessoal fazia forró em casa, ia todo mundo se reunia. E o CD era muito forte, né? Então tinha muito esse CD de Calcinha preta, eu sei todas as músicas. Ah, então tem tudo decorado, né? Eu sou assim com o Magnífico. Eu sou uma da Magnífico, eu sou super fã. Mas você é fã a ponto de fazer uma festa de aniversário com o tema? Não, primeiro que eu nem faço festa de aniversário mais. Gosto muito dinheiro, mas é quando você chama as pessoas pra irem cada um paga o seu. Ó, o empresário aqui de João Pessoa teve essa ideia. Ela é super fã de Anitta faz um tempo e ela fez a festa de aniversário com o tema totalmente inspirado na cantora. Inclusive os convidados foram com o look, que tinham que procurar um look que ela usou, que a Anitta usou pra ir pra festa dele. Ah, eu achei super interessante isso. Inclusive a nossa amiga Patrícia estava arrasando lá. Justamente. Vamos acompanhar a reportagem? Vamos. Super fã da cantora Anitta, a empresária Nathalie Guedes resolveu fazer o tema da festa de aniversário inspirado na artista. Eu sou fã de Anitta desde que ela começou. E todo mundo que escuta o nome Nathalie já lembra de Anitta. Então eu fiz 30 anos hoje e eu sou dona de um salão de beleza e que todo mundo do salão também é fã de Anitta. Então a gente juntou o útil ao agradável. A gente comemorou o meu aniversário, a confraternização do salão que a gente não teve em dezembro. E todo mundo é fã de Anitta. Então a gente fez o que? A noite das mil Anitas. E para entrar aqui, cada convidado teve que preparar um look especial inspirado em mil Anitas. Cerca de 40 convidados, ou seja, 40 looks. Vamos conferir. José Carlos, mais conhecido como Tinho, é cabeleireiro e amigo de Nathalie. Para a festa se inspirou no look do clipe Sua Cara. Esse look foi inspirado no clipe de Pablo Vittar com a Anitta, Sua Cara, que está tocando. E eu peguei mais a referência da Pablo, mas como é um look bem parecido com o da Anitta, e todo mundo disse que eu pareço com a Pablo, aí eu decidi montar esse look. Anitta inspira muitas mulheres pela independência e atitude empoderada, o que a torna referência também para a Patrícia Gouveia. Anitta, ela inspira todas as mulheres, porque ela é empoderada, ela é absoluta, ela não tem medo do que vão falar dela, ela faz mesmo. Então a gente tem que buscar esse lado das mulheres, as mulheres que estão em ascensão. Anitta é conhecida mundialmente por esse lado, pelo seu trabalho, então quem não quer ser conhecida? A festa ainda contou com votação e escolha dos melhores looks com direito a desfile. Os convidados aproveitaram para falar sobre as suas escolhas, inspirações, e entre eles a aprovação da ideia foi unânime. Maravilhosa, ela sempre deixou muito bem claro para todo mundo que ela sempre amou a Anitta, não só pelo fato de ser um artista, mas pelo fato de ser um empreendedor, como ela é também. E tipo, eu adorei a ideia, todo mundo a catou na hora. Achei legal, porque ela é grande fã de Anitta, e a gente homenageando a Anitta também, porque todo mundo gosta dela, e também para homenagear a Nathalie. Você mandou bem no look, manda bem na dança também? Também, já já vou ali. Tá aí, Emiliano curtiu bastante, só faltou o traje de Anitta, viu? Isso, era para você ter ido com ele. Eu? É, Emiliano não ia de Anitta, ia de Pablo no clipe Sua Cara e tu ia de Anitta. Não, não dou certo com essas coisas, imagina a cena que seria, daí seria de Anitta. Seria icônica? Ia bombar no Ego Time. Deixa isso pro Ego Time, não imagina essa cena não. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, grandes sabores agora, é melhor grandes sabores do que esse sonho. É, mas não é para quem comeu, não é para a gente, é que só fica na vontade, mas a gente aprende a receita. Então, empanadas argentinas hoje, uma delícia internacional. Vamos acompanhar na reportagem de Emiliano Gomes. Muito bom, muito bom. De novo, Emiliano, né? Emiliano se dá bem demais, né? Pois é, só faltou o Ego Time na festa, mas tudo bem, vai lá. Olá, mis hermanitos! Oi! O grande sabor está muito internacional, sim, pera, vou falar de novo. Porque hoje o grande sabor está internacional, com a receita de um chefe argentino, uma receita típica, que é a empanada. Hoje o chefe Miguel vai ensinar para a gente, mostrar o passo a passo de uma das receitas mais tradicionais, que é a empanada, não é isso, chefe Miguel? Então, hoje vamos estar aqui fazendo uma receitinha a partir da massa e depois vamos passar para o recheio. E, claro, finalizar, assar e vamos degustar. Olha só, e o chefe Miguel estava me contando agora há pouco que as empanadas, elas são comidas que você encontra em qualquer lugar. É como se fosse a nossa coxinha, o nosso pastel, e que ele chegou aqui e já fez uma adaptação também, não é? Com certeza, a gente adaptou, devido à região, camarão, carne de sol, a linha vegetariana, para quem não consome animais, essas coisas. Então, temos variedade, com queijo, com carne, com frango, carne de sol, enfim, a gente que cria o sabor. E o chefe Miguel vai passar agora a receita para vocês acompanharem. Vamos lá acompanhar a receita. Eu tenho uma pequena quantidade, mas vamos dizer, farinha, um quilograma, sal, 20 gramas, margarina, 180, água, 370. Misturar os ingredientes até formar uma massa. Trabalha tanto no cilindro quanto na mão, porque nem todo mundo tem um cilindro. Então, tem como fazer manualmente. Aqui tem a farinha, já está pesada, não é? Para ir adiantando. Vamos adicionar o sal. A margarina. E a água. Ou seja, farinha, mais três ingredientes. Água, sal e margarina. A receita original, ela era feita com banha, de porco, de vacuna, mas eu adaptei até a margarina para agradar um pouquinho a todo mundo. O resultado é o mesmo sabor, é bem parecido. Então, vamos misturar. Mistura por quanto tempo? Até formar uma massa. Mas bom, aqui já está pronta. E agora já vai para o cilindro? Isso. Eu vou separar uma parte que eu vou fazer manualmente e uma outra mecanicamente, né? De forma mais industrializada, mais para comércio, né? Para empreendedores e tudo mais. É importante que tenha um descanso. E deixa descansar por quanto tempo? Aproximadamente 20 minutos, pode guardar na geladeira. Pode preparar a massa hoje para trabalhar ela amanhã. A gente vai passar, vai dobrando, até deixar a massa bem lisa e a mão cheia. Ela ficou aproximadamente um milímetro, um milímetro e meio. Então, com um cortador, temos o disco. Quem não tem um disco desse, pode cortar com o que? Fazer o formato. A ver, vamos lá. Alguma coisa que seja cortante. Pode ser um tupper, um cortador. O importante é conseguir fazer o disco, né? Para conseguir fazer a nossa empanada. Agora ele vai mostrar para vocês que não tem o cilindro em casa, como que pode fazer com o rolo, utilizando o rolo. Com a ponta dos dedos, a gente vai afinando. Um pouquinho de farinha. E vamos fazendo movimentos em formato de cruz. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também tem o resultado final satisfatório. Pronto, afinamos. E agora é hora de cortar. Exatamente. Pronto. Aqui temos o nosso disco manual. Olha só, venha ver aqui a diferença. Esse foi feito com cilindro e esse foi feito na mão. O chefe Miguel está mostrando como que ele conserva o disco para colocar na geladeira e guardar. Então, fita firme. Importante que ela esteja bem fechada, que não pegue ar, porque o que aconteceria na geladeira? Iria pegar em contato com o ar, iria ressecar a massa. Aí não ia ficar legal. Então pronto, está bem fechadinho. Geladeira. E agora vamos para a montagem aqui. A famosa montagem. A famosa montagem. Vamos fechar. Dá uma pequena pressão. Aí ela vai criar uma pontinha. Aí vamos fazer e a pontinha sempre vai para dentro. Até finalizar. Lembrando que cada dobra, ou seja, repulgue, identifica um sabor. Agora vamos para o forno. No forno, quanto tempo a gente vai deixar? De sete a oito minutos. Já ele é quente. Está a mais de 200 graus. Temperatura importante. Faz com o forno de casa? Faz. Temperatura máxima. E agora chegou o momento de provar. Provar aqui, olha só. Servidos. Vamos lá. A massa é muito leve, muito fofinha também. E para vocês aí não ficarem com inveja, vocês podem pedir a empanada de vocês ao chefe Miguel entrando em contato com ele através do WhatsApp, através do Instagram. Ou através do sistema delivery, eu já estava olhando o cardápio dele aqui, tem muitos sabores. Olha só, vale a pena porque está uma delícia. Eita, que delícia, viu? Tu aproveitou, né? Que eu sei que a Emiliano trouxe para tu. Ele trouxe. Não queria dizer a você não, mas ele trouxe um pouquinho para mim. Ainda melhor foi ele, porque comendo na hora, né? É outra história. Sim, saída do forno, né? Bem quentinha. Pois é. E eu vi que ele faz doce também, né? Tem as doces também. São maravilhosas. Ele está em Natal agora, né? É, ele se mudou para Natal. Abriu a unidade lá em Natal e ficou por lá, gente. Eu acho que, eu não sei se ele está perto de Pipa, né? Porque Pipa tem uma grande procura turística, principalmente de estrangeiros, né? Exatamente. Se você for igual a mim, que vai em um shopping lá em Recife para tomar um sorvete, vá para as empanadas argentinas que vale a pena em Natal. É, e tu já foi na Argentina, né? Eu fui na Argentina, mas não comi empanada. Mas esse sorvete, toda vez que eu lembro de Argentina, eu lembro desse sorvete. Você sabe qual é? É lá em um shopping do Recife. Você sabe qual é? Toda vez que a gente passa lá. Ele pagou R$9,00, uma bolinha de sorvete. Mas vale muito a pena. A gente não pode ir, senão a Emiliano me mata. Então a gente pode falar a marca aqui, mas tá uma delícia. É, se você gosta, você pode investir. Você também gostou, vem a falar não. Vem a falar não. Olha, eu nunca fui na Argentina, né? Mas eu já comi o alfajol. E é muito bom. Tem outra coisa. É, eu vou ficar fazendo anúncio de marca aqui. Vai, eu vou todo mundo para a Argentina. Gente, e sabe o que é isso? Está dando a hora de terminar hoje o bom dia. Já estamos ficando com fome, né? E a gente já está pensando na comida, né? Então vamos embora logo. Vamos comer o macão hoje, bora? Bora. Vamos comer o macão na praia. Pronto, perfeito. O final é o melhor do bem. Marcou, marcou tudo agora. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Sexta-feira que vem a gente tem um encontro marcado também. Né, Bruno? Dia 14 de janeiro. Aniversário de Paulo e de Bruno. Está completando 30 anos. 32. Isso mesmo, minha gente. Então, até a próxima semana. Muito, muito obrigada. Tchau, gente. Vamos lá. Tchau. Tchau.